Um incidente antes de Roswell, a queda de um objeto, um objeto com problemas no céu, despejando detritos em cima de um barco. Homens de preto apareceram também. Misturosamente, um avião que continha destroços desse ovni caiu. Você conhece esse caso? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, onde você estiver. Eu sou Thiago Luiz Chiquetti. Sejam bem-vindos ao canal Desvendando Mistérios. O Incidente na Ilha Maury é um caso bizarro e misterioso, que durou vários meses, no verão de 1947, na área de Puget Sound, no estado de Washington, Estados Unidos. E envolveu o primeiro acidente de avião militar da Força Aérea, o bombardeiro B-25. Este evento ficou conhecido como o Roval do Noroeste Norte-Americano. Mas por quê? Esse evento realmente é misterioso. Mas para não perder esse vídeo e nenhum outro, não se esqueça de se inscrever no canal. Marcar também o sininho para sempre tiver um vídeo novo, você será avisado, e não perder nada. Deixe também o seu like em todos os vídeos do canal. São centenas de vídeos. E é claro, comente. Eu quero o seu comentário, a sua opinião nos vídeos do canal. E é claro, também, não se esqueça de compartilhar o vídeo e o canal. O mistério ocorreu duas semanas antes do famoso caso Roosevelt e envolveu três partes. A primeira é o avistamento de ovnis sobre Maury Island, feito por um pescador Harold Dahl e seu filho. A segunda é sobre o avistamento de ovnis sobre o Monte Rainier, por Kenneth Arnold, que foi conhecido como o início do Dia Mundial da Ufologia Moderna. E a terceira, a trágica queda de um bombardeiro B-25 e a morte de dois oficiais da inteligência militar. Este espetacular caso poderia se tratar de uma fraude, como foi afirmado, e seria aceita por praticamente todos na comunidade ufológica, se não fosse um porém. J. Edgar Hoover, diretor do FBI, acreditava que o caso fosse verdadeiro. Tanto que, em um telegrama datado de 14 de agosto de 1947, declarou Dahl e Chrisman afirmam que não estavam mentindo aos oficiais do exército. Além disso, um agente especial do FBI de Seattle teria dito e estejam avisados de que Dahl não admitiu a Brown que sua história é uma fraude, mas que se fosse questionado pelas autoridades, falaria que tudo não passou de uma mentira apenas para evitar problemas futuros. Freddy Chrisman nunca disse que tinha mentido e declarou para a revista Fate, de janeiro de 1950, que as acusações que lhe imputavam eram descabidas. Ray Palmer acreditava na veracidade do caso, assim como Kenneth Arnold, sim, ele mesmo, que após ter seu avistamento com OVNIs no dia 24 de junho de 1947, tornou-se ele mesmo um ufólogo. Arnold tinha tanta certeza dos fatos que palestrou no seu primeiro congresso ufológico internacional na cidade de Chicago, em 1977, falando exatamente sobre o episódio. Tudo começou no dia 21 de junho de 1947, ou seja, três dias antes de Kenneth Arnold ter seu avistamento, data que deu início à era moderna dos discos voadores. No porto de Puget Sound, entre as cidades de Tacoma e Seattle, no estado de Washington, Estados Unidos, Harold Dahl, Seyfried Charles, dois outros membros da tripulação e um cachorro da família, estavam conduzindo toras nas águas quando viram seis enormes objetos em formas de rosquinha no céu. Cada um parecia ter cerca de 30 metros de diâmetro e uma aparência metálica. Cinco deles estavam circulando o sexto objeto, que parecia estar em dificuldades. De repente, houve uma explosão e o sexto veículo começou a despejar muitos resíduos metálicos. Flocos de um metal similar, alumínio e outro como lava resfriada, caíram ao redor deles. Alguns fragmentos atingiram o barco, causando danos. O filho de Dahl ficou ferido no braço e outro pedaço matou seu cachorro. Um dos discos aproximou-se do que estava com problemas e lhe deu um empurrão. De repente, todos dispararam na direção do espaço e desapareceram. Tal levou seu filho ao hospital e contou a seu chefe, Fred Lee Chrisman, o que tinha acontecido. Entretanto, Chrisman não acreditou em sua história e ainda ficou muito irritado pelos danos sofridos pelo barco. Na manhã seguinte, Tal recebeu a visita de um homem trajando terno preto, que lhe disse que ele tinha visto algo que não deveria e o alertou a não contar nada a ninguém sobre o episódio. Mas parece que a ameaça encorajou o Dahl, que novamente relatou o incidente a Fred Lee Chrisman, que contou a Ray Palmer, editor da revista 8ZIF, que por sua vez pagou 200 dólares para Kenneth Arnold investigar o caso. Arnold e seu amigo AJ Smith, piloto da American Airlines, encontraram as testemunhas no Wintrop Hotel em Tacoma e os homens lhe contaram todo o episódio. Chrisman adicionou um detalhe, até então desconhecido. Ele disse a Arnold que quando foi à praia investigar o evento, viu um dos ufos em forma de rosquinha, que parecia estar procurando alguma coisa. Na manhã seguinte, na recepção do hotel, Dahl e Chrisman apresentaram a Arnold dois homens, que seriam os membros da tripulação do barco no dia do avistamento. Arnold não os interrogou, mas analisou as amostras do suposto ufo que eles trouxeram. Mais uma vez, Chrisman surgiu com uma novidade. Fotografias haviam sido tiradas e que ele tinha feito um filme com essas imagens. Arnold não sabia o que fazer. Havia evidência física e fotográfica, mas a história apresentava muitos furos. Durante a investigação do Exército e da Força Aérea Norte-Americana sobre seu famoso avistamento, Arnold havia sido interrogado pelo Tenente Frank Brown. Ele então decidiu ligar para o oficial e pedir sua ajuda na investigação do caso. Brown partiu da Califórnia com outro militar, o capitão William Davidson, e eles se encontraram com Arnold no hotel em Tacoma. Este mostrou aos dois os fragmentos, que ambos reconheceram a princípio como destroços comuns, e logo perderam o interesse, mas sem demonstrar sua decepção para não embaraçar Arnold. Quanto às fotos, segundo Chrisman, elas tinham sido veladas, queimadas, assim como o filme. Entretanto, segundo as investigações posteriores, descobriu-se que por volta de meia-noite do dia 31 de julho de 1947, quando terminaram suas entrevistas, os oficiais pediram que o motorista fosse buscá-los. Eles estavam com pressa para retornar, pois, no dia seguinte, se comemoraria o Dia da Força Aérea, e haveria o desmembramento entre ela e o Exército, que na época era um órgão só. Kenneth Arnold, em seu livro The Coming of the Saucers, comenta que logo que o carro do Exército estacionou na frente do hotel, Fred Chrisman chegou e tirou uma grande caixa de cereais de seu caminhão. Arnold e Chrisman pegaram a caixa e colocaram no veículo militar. Arnold afirmou que ele viu o que tinha dentro, vários pedaços do material que ele tinha visto no quarto do hotel. Todos se despediram, sem saber que aquela seria a última vez que veriam o Tenente Coronel Frank Brown e o capitão, William Davidson, com vida. Pouco depois de voltar ao seu hotel, o repórter do Tacoma Times, Ted Morello, entrou em contato com Kenneth Arnold para dizer que havia recebido um telefonema anônimo, contando com detalhes tudo o que tinha conversado horas antes. Para Arnold, havia uma escuta clandestina em seu quarto. Na manhã seguinte, por volta de 9h20 da manhã, Arnold recebeu um telefonema de Fred Chrisman informando que um avião bombardeio B-25 havia explodido 20 minutos após decolar da base McShort. A aeronave tinha caído próximo a Kelso, em Washington. Morello entrevistou o sargento Elmer Tuff, que foi um dos sobreviventes do acidente. Segundo Tuff, 15 minutos depois de decolar, a turbina esquerda pegou fogo. O sargento Matthew tentou o sistema antifogo de emergência, mas não teve êxito. O trânsito-coronel Frank Brown, que pilotava a aeronave, saiu da cabine e mandou que todos pegassem seus paraquedas. Brown orientou o salto de cada um. Tuff diz que se passaram 10 minutos entre o seu salto e o fogo tomar conta de todo avião, fazendo a aeronave cair em direção ao solo. Tuff relatou também um fato que ficou gravado em sua memória. Antes de decolar, ele viu Brown e Davidson colocarem uma caixa grande e pesada a bordo do B-25, em frente de onde eles sentariam. Morello também informou a Arnold que, enquanto esteve em solo na base de McShort, o bombardeiro esteve altamente vigiado por guardas armados. Um artigo em um jornal local deu algumas pistas do que aconteceu a bordo do avião. Woodrow Matthews, chefe de tripulação daquele voo, disse ter ajudado Davidson e Brown com seus paraquedas e que, quando soltou, as chamas do motor tinham se alastrado para dentro da cabine. Brown foi encontrado dentro do avião destroçado, usando seu paraquedas, mas, aparentemente, havia retornado ao cockpit da aeronave. Mas o mistério não parou ali. No dia seguinte, Arnold recebeu outro telefonema de Morello. O misterioso informante anônimo lhe contou que o B-25 havia sido abatido por um canhão de 20 milímetros. O jornal Tacoma Times, no dia seguinte, estampou em sua primeira página Queda de bombardeiro em Kelson foi sabotagem. E no subtítulo, avião pode conter segredo sobre disco voador. Escrito por Paul Lans, o artigo afirma que o avião foi abatido para impedir que os fragmentos do disco voador do evento da Ilha de Morey chegassem à base de Hamilton, na Califórnia, onde seriam analisados. Para corroborar a sua teoria, está o fato de que 12 horas antes do Exército revelar de forma oficial a identificação dos mortos no desastre, o informante deu os nomes de William Davidson e Frank Brown. Além disso, a reportagem trouxe a informação de que um oficial da inteligência confirmou que o avião trazia material ultra-secreto. Tempos depois, Arnold tomou conhecimento de que a queda havia sido causada pela perda de um anel coletor de exaustão no motor esquerdo. O que jamais foi explicado pelas autoridades foi o fato do capitão Davidson e do tenente Brown não terem informado por rádio sobre o problema, ou a razão apontada pelos analistas deles não terem saltado de paraquedas. O general Ned Sherman, chefe do 4º Esquadrão da Força Aérea Norte-Americana, disse que ele não tinha conhecimento de que o avião carregava material secreto. Entretanto, a afirmação do general é contestada pelo relatório final da missão do serviço de resgate aéreo, onde se lê que, às 9h30, uma mensagem informou que o material secreto estava no kit de navegação e requer que o escritório de comando da base de McShort dê todas as informações disponíveis ao escritório do comando da base de Hamilton. No dia 18 de março de 2006, Robert Davenport, da cidade de Kelso, foi entrevistado pelos ufólogos Philip Lipson e Charlotte Lefebvre. Davenport lembrava-se vividamente como seu vizinho, então com 15 anos de idade, alertar a sua família sobre uma queda em uma área não muito longe dali e como ele e seu pai foram imediatamente para lá. Segundo Davenport, eles foram os primeiros a chegar ao local do acidente nas primeiras horas da manhã do dia 1º de agosto. Horas depois, mais moradores da cidade apareceram. Não era difícil encontrar o ponto de impacto devido à fumaça e os vários focos de incêndio, o que ao mesmo tempo o tornava muito perigoso. O avião tinha batido contra a montanha e espalhado destroços por toda a extensão do acidente. Robert Davenport descreveu como foi difícil para o carro do xerife chegar até eles e que vários outros tiveram o seu tanque de combustível danificados por batidas em solataria. Segundo Lipson e Charlotte, os jornais da época confirmaram esse depoimento. Por quase uma semana, os militares se valeram de sua jurisdição na área para isolá-la e recolher todos os destroços do avião. De acordo com Kenneth Arnold, nem mesmo a patrulha aérea civil foi autorizada a entrar na área delimitada pelo exército. O caso envolve, além de supostas aparições de homens de preto, alguns acontecimentos bizarros. No dia 3 de agosto, Arnold sofreu um acidente com seu avião, que quase o matou. A investigação mostrou que seu tanque de combustível havia sido sabotado. Lance, o repórter do jornal Tacoma Times, morreu duas semanas depois do evento, sem que a causa tenha sido encontrada. Pouco tempo depois, Morello também foi encontrado morto em um quarto de hotel. Ray Palmer, editor da 8ZIF, que tinha alavancado as vendas da revista The Amazing Stories de 80 mil para 130 mil exemplares vendidos, foi demitido. O Tacoma Times, que tinha 40 anos de atividade, repentinamente fechou suas portas. Em 2014, foi lançado o filme chamado The Maury Island Incident, do diretor Scott Schiffer, que é baseado em documentos sigilosos do FBI. O filme conta a incrível, trágica e esquecida história de Harold Dahl, a obsessão da era moderna dos desfoiadores, a primeira aparição dos chamados homens de preto e a batalha de jurisdição que chegou até o diretor do FBI, Edgar Hoover. Durante a pesquisa para a elaboração do filme, a equipe da produção chegou à conclusão de que as confissões de Harold e demais testemunhas são verdadeira fraude do caso. O FBI sabia que eles foram inventadas e que Dahl escolheu dizer que tudo era uma fraude, mesmo recebendo o rótulo de um maior mentiroso do mundo, com medo das ameaças que ele e seus familiares vinham sofrendo de pessoas vestidas de preto. A equipe do filme também conseguiu um memorando de 14 páginas do agente especial do FBI, Jack Wilcox, revelando que o escritório acreditava em toda a história e que uma disputa dentro do governo dos Estados Unidos estava pronta para eclodir. O incidente na ilha Mori, com essas novas descobertas, demonstra que nem todos os casos são investigados a fundo e que o tempo pode revelar mais informações de um mistério que continua complexo e não resolvido até hoje, mais de 60 anos depois. Mas e você, acredita que esse caso é verdadeiro? Que homens de preto ameaçaram algumas testemunhas, mataram outras, silenciaram a verdadeira história? Agora é contigo, eu quero saber a sua opinião nos comentários. Um abraço e até o próximo vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo.